O governo federal vai retomar os investimentos na refinaria Abreu e Lima, localizada no município de Ipojuca, em Pernambuco. O complexo é considerado estratégico para o país, principalmente pela capacidade de produção de óleo diesel, combustível essencial para o transporte de mercadorias e produtos. Localizada no complexo industrial portuário de Suape, a 45 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima responde hoje por 6% da produção nacional de diesel, combustível essencial para a circulação de produtos e riquezas do país. É uma refinaria bastante importante, como eu disse, com o projeto dela todo desenvolvido no Brasil. É uma refinaria que ela foi pensada e desenvolvida desde o seu início, com o principal objetivo de ajudar o nosso país a reduzir a importação de diesel. A refinaria pernambucana começou a sair do papel ainda no primeiro mandato do presidente Lula, em 2005. Mas a primeira fase do projeto entrou em operação só em 2014, e a segunda está paralisada desde 2015. Agora, de volta a Recife, o presidente Lula vai anunciar a retomada da ampliação do complexo petrolífero. Os novos investimentos foram previstos pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. É uma carteira de 1,7 trilhão, desses 1,7 trilhão, 50 bi passam aqui em Pernambuco. Segundo a Petrobras, a ampliação do projeto vai permitir um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10, de baixo teor de enxofre, por dia, a capacidade de produção nacional. Além disso, as obras vão gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Esse projeto, além do retorno para a sociedade, ele traz um retorno econômico para a companhia muito significativo.